Bom dia, segundo ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro. Saline, gostaria que vocês pegassem o grupo 6 para a nossa aula de geografia. Nós falaremos sobre água potável. Abram, por favor, lá na página 157. A água é o elemento mais importante e abundante no nosso planeta, a Terra. E é encontrada em três estados, ou seja, estágios de forma física, que são estado sólido, líquido e gasoso. Observem as geleiras. Água em estado sólido. Atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Água em estado gasoso. Embaixo, os rios. Água em estado líquido. Na página 158. Apesar de se chamar Terra, o nosso planeta, ele é coberto por aproximadamente 70% de água. Isso significa que se dividíssemos a Terra em 100 partes e separássemos a Terra da água, 70% da Terra seriam preenchidas apenas com água. Se dividíssemos novamente essas 70 partes de água no nosso planeta em 100 partes iguais, 97 dessas partes seriam compostas de água salgada e apenas 3% dessas partes seria de água doce. Então, a água doce representa apenas 3% do total das águas do planeta. A água doce é muito importante, pois é de onde retiramos a água potável, própria para o nosso consumo. Aproximadamente, 80% de nosso organismo são compostos de água. Ou seja, ela é importantíssima não só para a nossa sobrevivência, mas também para a de todas as espécies. Além disso, a injeção de água potável é essencial para a preservação de doenças e para a proteção de nosso organismo. Você sabia, na página 159, que a água potável é toda água boa para o consumo humano? Ela pode ser encontrada na natureza em fontes naturais, que não passaram por nenhum tipo de contaminação. Teste de laboratório comprovam a qualidade da água, verificando se é boa ou não para o consumo. Trata-se também daquela água purificada, em que o processo de filtragem mata os micro-organismos prejudiciais à saúde. Observem abaixo a distribuição de água no planeta. Água salgada, 97%. E apenas 3% é água doce. Que interessante, hein, meus amores? Agora, na página 160, nós devemos organizar nossas atividades para não desperdiçar água. Vamos ver como? Podemos ajudar. Devemos organizar nossas atividades para não desperdiçar a água. Cuide da água, cuide de todos nós. Use a água da máquina de lavar para lavar o quintal. Em vez de lavar o carro com a mangueira, lave-o com o balde para economizar. Enquanto ensaboa as mãos, fecha a torneira para não desperdiçar água. Enquanto ensaboa as mãos, fecha a torneira para não desperdiçar água. Escove os dentes com a torneira fechada para não desperdiçar água. Estaboa-se com o chuveiro fechado para não desperdiçar água. Não descarga mais de uma vez na mesma hora. Na página 171, as atividades industriais e agrícolas, se elas também não forem bem pensadas e planejadas, podem gastar muita água sem necessidade e assim desperdiçar esse recurso tão rico para a vida no planeta. A poluição da água é outro fator muito preocupante. A poluição dos rios, provocada pelo despejo e desgoto das casas ou indústrias e ou simplesmente pelo lixo jogado nos rios, torna a água inadequada para uso. Observem a imagem abaixo. Aqui, muitas vezes também, a irrigação é essencial para a produção agrícola. Porém, se ela não for de maneira correta, a maior parte da água pode não ser devidamente aproveitada. E vejam só, embaixo. Olha a cor dessa água. Água contaminada, jogada diretamente no rio. Meu Deus! Com certeza, isso não poderia estar acontecendo. Agora, meus amores, nós iremos para os exercícios de aplicação nas páginas 162, 163 e 164. O assunto nessa aula é o uso correto da água, não é verdade? Então, vocês agora irão escrever o que podemos fazer para economizar água nos cômodos indicados na casa. Aqui, na lavanderia, o que nós podemos fazer na lavanderia para economizarmos água? Depois, na cozinha, o que nós podemos estar fazendo na cozinha e, de alguma forma, nós estaremos economizando água? No banheiro, a mesma coisa. Na página 164, vocês irão circular apenas a alternativa correta. São quatro alternativas, porém, apenas uma é correta. A água é uma das substâncias mais importantes e abundantes do nosso planeta. Sobre esse bem natural, podemos afirmar que é infinito, podendo ser consumido sem nenhuma restrição? Claro que não! Precisamos o que? Economizar. Alternativa B. Pode ser encontrado em três estados. Sólido, líquido e pastoso. Tem alguma palavra errada aí? Alternativa C. Se encontra, em sua maioria, na forma salgada, não podendo ser consumida pelo ser humano sem tratamento prévio. Com certeza! E na alternativa D. Será que está correta? A água potável é chamada de potável quando está poluída? A água potável é quando ela está poluída? Não! A água potável é a água própria para o nosso consumo. Aqui, meus amores, na alternativa 3, vocês poderão fazer ou um cartaz, ou um desenho, ilustrando sobre a água. Lembrando que, dia 22 de março, é o dia mundial da água. Então, vocês irão ou fazer um cartaz, escrevendo, ou desenhando sobre o dia mundial da água. Agora, nós iremos aprender sobre o caminho da água até as nossas casas e o ciclo da água também. O Brasil, ele detém um sexto do total da água do planeta. Isso quer dizer que, a cada 6 litros de água que existem na Terra, 1 litro encontra-se em nosso país. Em nosso território, localiza-se o maior rio do mundo, o rio Amazona. E também, um gigantesco reservatório de água subterrânea, conhecido como Aquífero Guarani. Olha só como nós somos privilegiados. Graças a Deus, não é verdade? Meus amores, observem o ciclo da água. No 1, observem que o sol aquece a água. No 2, a água do oceano evapora e sobe para o ar. No 3, o vapor da água esfia e se condensa na forma de cutículas que formarão nuvens. No 4, a água cai no solo em forma de chuva, granizo ou neve. E no 5, observem o que está acontecendo no 5. Grande parte da água volta para os oceanos por meio dos rios e o restante infiltra-se no solo, formando grandes reservatórios subterrâneos. Continuando na página 166, a água utilizada em casa geralmente vem de rios, represas e reservatórios subterrâneos. Para garantir a qualidade dessa água, ela passa por um percurso de tratamento. Observem aqui na página 166 o tratamento de água. A água, primeiramente, ela é bombeada da represa para a estação de tratamento. São adicionados alumínio, cal e cloro para iniciar o tratamento da água. Acontece o processo de purificação da água e retira as impurezas. No 4, são adicionados o cloro, que elimina micro-organismos e o flúor, que auxilia no combate às cálias. 5, a água é depositada no primeiro reservatório. E, por último, no 6, depois a água vai para o reservatório maior e ocorre a distribuição para as cidades. Como é interessante o tratamento da água, não é? Agora, vocês irão fazer o exercício proposto. Vamos fazer de conta, como se fosse a campanha de conscientização chegue à sua casa. Todo mundo para e pensa um pouquinho. Como se vocês fossem fazer uma campanha de conscientização que acabou de chegar até a sua casa. Vocês irão elaborar uma lista de ações que podem ser feitas em casa para reduzir, diminuir o consumo de água. E aqui entre essas linhas, vocês irão descrever essas ações. O que você e a sua família, o que vocês poderiam estar fazendo para economizar água. Deu para entender, meus amores? Prestem atenção nesses lábios. Vocês irão mandar as fotos da apostila Grupo 6, na aula de Geografia, apenas as páginas 162, 163, 164 e 169. As páginas da teoria, vocês não precisam mandar. Então, agora, vocês já sabem que a água é o elemento mais importante do nosso planeta. Vamos nos conscientizar, não desperdiçando a água. Combinado, meus amores? Terminando as atividades? Envie as fotos para a Tcharine, por favor. Beijo no coração. Saudades de todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Beijinhos. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.